O estado do Mato Grosso representa reconhecida aptidão agrícola terras favoráveis ao cultivo e possibilidade de mecanização em larga escala. Da mesma forma, tem clima bem definido e produtores ávidos por alternativas econômicas voltadas ao mercado externo. Todos esses fatores podem contribuir para a expansão do cultivo de amendoim no Brasil. O engenheiro agrônomo da Embrapa, Jair Euerte, falou aqui no AgroMais sobre os resultados das pesquisas com a cultura do amendoim. Nós estamos conseguindo algumas médias em escala experimental acima da média definida, estimada pela Conab em nível de Brasil. Por exemplo, nós estamos conseguindo médias acima de 4.500 a 5.500 kg por hectare. E a Conab tem estimado uma produtividade em torno de 3.500 kg por hectare de amendoim em casca. Olha, isso é muito importante, né? Porque o objetivo principal é que vocês possam expandir cada vez mais a área de produção aqui no Brasil. Existe um programa específico de melhoramento genético do amendoim? Sim, existe um programa específico de melhoramento da Embrapa, que é específico para o tipo runner, que é esse tipo rasteiro, que é duas sementes por vagem, que é adaptada à colheita mecanizada. E, além disso, o nosso programa de melhoramento ainda confere características de tolerância às principais doenças, sejam elas de fogo, sejam elas causadas por vírus. E, claro, precisa ter uma adaptação à condição climática do Mato Grosso, porque ela é totalmente diferente aonde se cultiva amendoim na região tradicional, que é São Paulo. Até então, hoje, ocupa mais de 90% da área de produção no Brasil. E o que vocês têm observado aí desse experimento? Como você citou o clima, o produto e o cultivo têm se adaptado bem aí no Mato Grosso? Sim, o cultivo têm se adaptado muito bem às condições, as condições são favoráveis, devido às condições climáticas permitirem que não há falta de água, diferente do que, às vezes, ocorre em outras regiões do Brasil, isso contribui para que a aflatoxina seja identificada, seja, por exemplo, o mínimo possível. A gente tem identificado esse resultado em termos de qualidade de grão, porque, por um lado, a precipitação pluviométrica, ela propicia a presença de fungos na parte aérea, por outro lado, a parte de suprimento de água, ela inibe do fungo da aflatoxina, contaminar o produto a nível de campo. Então, a colheita, você consegue fazer ela com uma qualidade muito alta, isso você garante e você pode conquistar mercados que melhor remuneram o produtor e melhor remuneram o produto. E quais são as principais áreas que vocês estão desenvolvendo essa pesquisa aí? Em que regiões, por exemplo, do Mato Grosso, elas estão se adaptando melhor aí e vocês têm visto os resultados fluírem cada vez mais? Seguinte, nós temos pesquisado em Primavera do Leste, em Santo Antônio do Leste, Campo Verde, que compreende essa parte sul do estado, sul-deste do estado, e também temos pesquisas sendo realizadas na região de Sorriso e Nova Ubiratã. Claro, isso a Embrapa consegue fazer porque existe uma parceria com o Instituto Federal, Instituto Federal do Mato Grosso, juntamente com outras empresas privadas que estão apoiando e verificando constantemente esses resultados, que é de interesse tanto das empresas privadas, quanto de interesse também do governo do estado, que a cultura do amendoim venha se instalar nas áreas tão amplas que estão disponíveis no Mato Grosso. A gente tem verificado que o amendoim pode entrar de maneira inicial nas áreas mais adjacentes, que são áreas arenosas, que não são preteridas, são preteridas por outras culturas, mas o amendoim pode entrar nessas áreas. Em segundo momento, pode entrar nas áreas férteis, que existem no estado, e em terceiro momento, elas podem estar entrando no sistema de irrigação, nos pivôs centrais, que existem em grande abundância no estado do Mato Grosso. Como é que está o mercado do amendoim aqui, falando do aspecto interno mesmo? Já que vocês querem expandir para novas áreas, como é que o produtor hoje está reagindo com relação aos preços, principalmente nesse período de pandemia, onde todo mundo teve que se adaptar? Como é que estão os preços ao produtor? Marcelo Dias, incrível que pareça, essa pandemia tem beneficiado a comercialização do amendoim no Brasil. Por quê? Mais um detalhe que é importante citar, em torno de 70% a 77% do nosso amendoim produzido no Brasil, que é esse tipo runner, ele é exportado. Seja ele na forma de grão blancheado, ou grão cru, que é na película, ou na forma de óleo. Então, as castanhas têm um certo preço elevado nos principais mercados. E o amendoim tem conquistado cada vez mais este mercado, porque é um produto de alta qualidade, tem os benefícios da saúde. Além disso, ele é mais em conta do que as outras castanhas que vinham sendo consumidas em outras épocas. Então, o que é o que é isso? E o que é isso? Obrigado.